Em um mundo digital, a Matrix Consulting é a empresa ideal para auxiliar os seus clientes nesses processos. Em um mundo digital, cada tecnologia criada e aprimorada gera produtividade significativa no trabalho. Com grande experiência nesse mercado e também na administração desses processos, Marcos criou a Matrix Consulting, uma provedora de serviços de tecnologia com agilidade e foco em soluções inovadoras. A Matrix nasceu de uma necessidade que a gente entendeu que a tecnologia é globalizada. Então as empresas tinham sistemas globais e elas precisavam fazer rollouts para outros países. E nós nos especializamos no que a gente chama de localização brasileira para atender as empresas que vinham para o Brasil. E depois disso a gente deu um passo em direção à Latam, ou seja, aos países aqui da América Latina. São projetos estruturados na computação em nuvem como ERP, CRM, e-commerce, BI e social media, ajudando seus clientes a se destacarem nesse novo ambiente de tecnologia. Nós temos também uma atuação forte na alocação de recurso técnico, alocação de recursos de tecnologia. A gente também atua na parte de gestão, ou seja, gerentes de projetos. Hoje a empresa tem recursos alocados no Brasil, outros países da América Latina e também nos Estados Unidos. A excelência e qualidade tem contribuído para o crescimento da operação, deixando seus clientes mais satisfeitos e gerando novas demandas. A gente também mede o sucesso do nosso trabalho, quando o cliente já gostou de um dos nossos recursos, ou de vários, e aí começa a ficar com eles e começa a aumentar a demanda de ou novos recursos, ou um pacote de gerenciamento. A Matrix Consulting também investiu pesado no trabalho completo em soluções digitais, oferecendo criação e otimização de sites, vídeos, redes sociais, entre outros. A ideia é passar o conceito de que investir em qualidade é o melhor caminho para as empresas. No Brasil, muitas pessoas ou empresas enxergam o investimento em tecnologia como despesa, como custo e, na verdade, deveria ser investimento, porque a tecnologia, ela bem aplicada, vai te trazer um diferencial competitivo.